E essa alegria da bancada é certo de Aibala, né? É, certo de Aibala, tá satiado, já tava morrendo na praia. Essa situação é mais complicada neste momento, olha só. O América parecia que ia, abriu o placar, teve mais um gol de vantagem, mas aí acabou só no empate. Vamos acompanhar como é que foi e depois você comenta, tá? Tá legal. Força em casa. Este ano o América ainda não perdeu na independência. Pois é, mas essa força toda, gente, tô achando um negócio estranho aqui. O estádio tá vazio, olha aqui, o bandeirão esticado de um lado, algumas faixas do outro lado penduradas, a galera arrumando o estádio, o gramado, seguranças. Agora, vamos ver lá do lado de fora como é que vai estar, porque aqui tá vazio, vambora. Fora do estádio, aí sim, tem um pouco mais de torcedor. Agora, vem cá, vamos conversar com a galera. Parceiro, tô achando meio vazio aqui, porque é protesto. Eu tô chateado hoje, mas acho que deve ser por causa do jogo que teve domingo, né, contra o Atlético. Da forma que o América perdeu domingo, a torcida não ficou animada. Se tivesse ganhado, tava lotado, mas, infelizmente, do jeito que perdeu, a torcida não vem. Quando a bola rolou, a arquibancada ficou um pouco mais cheia. E o América começou fazendo o que deveria, sair na frente. O primeiro gol demorou, mas aconteceu. Neto Berola fez fila e mandou para o fundo das redes aos 44 minutos. No segundo tempo, o lateral esquerdo Vitão foi expulso e abriu o caminho para o segundo gol americano. Aos 22, França invadiu a área e deu um toque sutil por cima do goleiro. Aí você pensa que já acabou, né? Nada disso. O Guarani foi valente e empatou. É o defeso primeiro. E Paulão deixou tudo igual. 2 a 2 e resultado final. A gente acabou vacilando um pouco ali, nas bolas paradas. E acabou sendo surpreendido. A gente sai triste pelo resultado, mas com uma lição. Porque a gente vai acontecer isso durante o campeonato. Não só agora o Mineiro, mas a Série B também. Então hoje serve como lição aí para a gente poder ficar ligado aí os 90 minutos para poder vencer os jogos. O América termina a primeira fase com resultado que não imaginava. De qualquer forma, fica com a terceira posição e agora tem a Caldense. Segunda-feira, aí já é mata-mata, quarta de final. O Guarani vai para o módulo 2 no ano que vem. Essa fase agora não está propícia a erros. Então é trabalhar para poder errar o mínimo. Se puder não errar, para poder sair com a classificação. Agora, seu Jair Bala. O América só está treinando para o Mineiro. Beleza, garantiu ali o terceiro lugar. Mas pode errar tanto bola parada, isso tudo? De jeito nenhum. O América precisa, olha, tem uma coisa. O que eu venho falando há muito tempo pedindo. O que que tem, Esbarnildo? Você não gosta do Berola? A comissão técnica é diretor ou presidente? Porque o Berola não pode ser reserva na América não, meu filho. O França, os caras ainda fazem gol. O que que faz gol na América não pode jogar? Ainda tem um jogador agudo que vocês deixaram ele e fizeram no jogo de ontem. O Ademir. Agora o Berola, eu estou com medo de a gente perder o Berola no Campeonato Brasileiro. Porque vai vir gente aqui, ele vai embora. Ficar no Banco do América, ele vai embora. O resto é a menor dúvida. Certo? Então, se eu fosse ele, eu iria embora também. Porque ele não dá para ele ficar no Banco do América, não dá não. Nem ele, nem o França. São jogadores que faz, que agitam o jogo, que faz gol. Então não pode ficar no banco. Jair, eu acho, a gente estava falando aqui, né? Terceiro lugar não é uma colocação ruim. Mas parece aí, se eu estiver errado, você deve me corrija, porque eu não sou ninguém ao seu lado. Mas o time do América parece que esse ano é melhor do que o ano passado. É melhor. Parece que está faltando confiança. Não, está sendo mal escalado. Do treinador. Está sendo mal escalado. Confiança mesmo, está jogando atrás. Porque, poxa, o Neto Berola entrou naquele jogo ridículo. Nós perdemos a classificação lá no sul e perdemos um milhão e meio. O Neto Berola entrou, pênalti nele. Certo? O França entra, gol. E está sendo no final, né? Falta do Berola aqui, Ervão. Você estava vencendo de 2 a 0, tomou empate. No jogo com o Atlético, você estava empatado. No finalzinho, pegou um gol. Não precisa um meio esquerda, uma perna esquerda, que não tenha músculo na cabeça. Certo? E o que está precisando do meio esquerdo? Igual se o meio esquerdo jogou outro do Cruzeiro, como é o nome dele? Dodô. Não, o Gabriel. Não, o Gabriel. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Foi um menino que veio do Santos, jogou no Coríntios. Vamos falar sobre ele, Cruzeiro. Pois é, o Américo precisa de um jogador do meio esquerdo, assim. E tem uma coisa, urgentemente, o outro goleiro. Pelo amor de Deus, Leal e mais um bom ali. Ufa! Sabe o que o seu Jair fez agora, com toda a razão? Aquela corneta. Aquela corneta. É isso aí. Cornetei mesmo. E vou cornetar muito. Se você pega os dois últimos jogos do América, diante do Atlético, diante de ontem, você tomar gol no final e deixar empatar, você chuta o balde. Você chuta o balde, né? E falando em Atlético, daqui a pouco tem os melhores momentos do jogo do Galo. Mas olha...